Música Cara, eu fui um adolescente careta Um pouquinho careta, assim Eu não tive grandes questões nessa idade Mas também tive, mas não tenho de alta e baixa Mas uma coisa que me ajudou demais foi terapia Eu sofri muito na presença E a adolescência é um momento de muita felicidade, muito sofrimento Você acha que é muito definitivo É muito forte quando você experimenta uma coisa pela primeira vez Esses sentimentos Música A Marina é uma menina muito pura, assim, e muito ingênua Que tá se descobrindo, que tá se entendendo como uma mulher e uma mulher preta, né? Ela não tem diferença de mulher preta ao redor dela Ela não tem referência nenhuma, então ela não sabe o que tá de errado com ela E ela vai sofrendo Cara, o Cadê é um menino completamente inconcepente, testando seus limites a todo momento E a gente vai acompanhando essa trajetória de amadurecimento dele E ao mesmo tempo ele apaixonado por música, assim como eu A Bé tá com muitos conflitos internos, mas eu acho que a grande questão dela é que ela engarrava um pouco E ela não consegue trazer a luz dessas questões E acaba tendo uns nós que vão crescendo de uma forma... Muito obrigada, é um momento aqui dos dois, sabe? A gente já tomou na volta da escola, então ela entra... Eu vou dizer que vai vir essa roupa que já se conhece há muito tempo E ela é uma relação assim... É um mistério, é um momento ali no começo Mas ela entra, então ela avala um pouco das estruturas E ela tem que ser louvido sobre coisas novas E ela tem que ser louvido sobre coisas novas E ela tem que ser louvido e interessante Relax! Música Olha, essa série, ela passa a sua mensagem Eu acho que a série pode ser um lugar muito forte para diálogo Eu acho que essa série pode também ter sido só dos iguais Como um lembrete de quem você era na adolescência Para você olhar para um adolescente hoje em dia com maior acolhimento, maior empatia Eu acho que a maior mensagem é... Que a gente erra, sabe? A gente erra como ser humano Principalmente quando a gente está se desenvolvendo Quando a gente está crescendo E quando vai virar E aprender com esses erros E buscar o diálogo Música Essa noite muito especial A maior locação que a gente já viu aqui na estreia No original Globoplay E essa data de hoje marca uma coisa que é muito importante É a estreia de uma nova diretora Entregando uma grande obra de dramaturgia Tem uma geração de atores fazendo Já atores jovens, um evento jovem fazendo A sua primeira grande estreia de uma obra de dramaturgia Então, a gente vê que o nosso papel De ser uma plataforma de cinema brasileira Para o conteúdo audiovisual brasileiro Está se cumprindo E queria chamar as minhas amigas Que criaram a série muito comigo Rita Torreira, Carol Benjamin E Maria Barreto Que produziam Nós somos da DASA Uma produtora de quatro mulheres E queria chamar também o Bruno Sapa Que dirigiu comigo essa série Que é nosso parceiro incrível Fenomenal E o elenco todo Flora Camolesi Nina Thompson Jaffa Bambirra Luzi Maia Henrique Barreira Lourenço Dantas Hoje vocês vão ver o nascimento realmente De seis atores, atrizes fenomenais Quem está aqui da equipe Levante É isso É muito lindo fazer um sonho coletivo Com tantas pessoas maravilhosas Muito obrigada vocês Se divirtam Obrigada